Música Aí você tá chegando num lugarzinho bem deserto, assim, meio sombrio, você fica ouvindo o tempo todo um vento, aquela zoadinha de vento assim, uuuuh, que não para, aí você chega de cara, vem uns cachorro, lhe ataca, aí daqui a pouco vem uma tempestade, você tem que ficar naquela casa, todo mundo lhe trata mal na casa, todo mundo falando que o dono é todo assim, estranho, aí tá, você muito a mau gosto, passa a noite ali, aí depois vem um fantasminha pra falar com você. Música E aí acho que quem sabe um pouquinho já sobre o Morro dos Ventos Uivantes, tá achando assim, pô, você pirou, não tá falando do Morro dos Ventos Uivantes, não tá, mas eu tô falando do Morro dos Ventos Uivantes, sim, é como começa o Morro dos Ventos Uivantes. Mr. Lockwood, ele tá contando a história pra gente no começo, amei esse narrador, amei. Pontos que eu mais gosto do narrador, narrador sarcástico, irônico, será que eu vou gostar de Machado de Assis? Acho que sim, é, o narrador Mr. Lockwood entrou na lista do meu, narrador preferido, não, dos meus narradores preferidos ever. Narrador sem noção, desajeitado, sarcástico. Ele chega nessa região chamada Watering Heights, mas a Watering Heights, ela é uma propriedade que tá assim, bem isolada, e perto dela tem uma propriedade também que ele alugou pra passar um tempo lá. E ele tá querendo conhecer, fazer aquela política da boa vizinhança, vai chegar lá, bater na porta do vizinho, vai dizer, oi vizinho, sou seu novo vizinho. E ele tá chegando, e quando ele chega ele já é muito astilizado, né, aquilo que eu contei aí na abertura, os cachorros, todo mundo com raiva, e as pessoas tratando ele muito mal. A gente vai entendendo ali que tem um mistério naquela casa, porque que tá todo mundo tratando ele mal, e tá todo mundo se olhando de um jeito esquisito. E o tempo todo é falado que o dono de toda essa propriedade é o Heathcliff. E fala, o senhor Heathcliff não pode... Todo mundo com medo desse senhor Heathcliff. Ele começa a ficar temeroso também, mas ao mesmo tempo curioso pra conhecer o senhor Heathcliff. Toda essa parte inicial é bem divertida, e o senhor Lockwood, ele vai... Tem uma tempestade ali, fica todo mundo até botando ele pra fora, e deviam ter interesse que ele ficasse lá, afinal ele tá pagando, né, ele tá alugando a propriedade. Ele dorme e passa, vai passar a noite ali, e ele é instalado num quarto que a governanta, que é a mais legalzinha, assim, com ele, fala, olha, esse quarto, o senhor Heathcliff, ele não pode nem saber que o senhor tá nesse quarto. Mas vamos botar o senhor aqui nesse quarto, que era passando. Ele fica lá nesse quarto, e de cara ele já lê uma carta, uma carta que já deixa, assim, esse tom de mistério. Tudo isso é bem no começo da história, tá, gente? De... da Cassie falando que... Olha, eu tô falando pra você que pena que o meu irmão te tratou desse jeito. A carta é da Cassie pro Heathcliff. E ele vai dormir numa noite de tempestade, pensando, poxa, o que aconteceu com o Heathcliff? Porque a mulher do Heathcliff não é essa Cassie, e quem é essa Cassie... E ele, quando ele vai dormir, acontece um fenômeno, assim, que é a Cassie, o fantasminha da Cassie chega ali, e aquele homem todo duro, que era o Heathcliff, ele grita, né, ele chama todo mundo ali da casa, e aquele homem que era tão duro com ele, todo hostil, todo frio, quando ele fala, ó, chegou uma mulher aqui, falou isso, isso e isso, ele desmorona e chora, e aquele homem se desconstrói, se desestabiliza totalmente. Ele volta no outro dia pra casa, e é tão atormentado por aquela noite que ele passou, ele não consegue esquecer. E vai que ele, conversando com a governanta dele, que é a Nelly, ele descobre que a governanta dele já trabalhou naquela casa do Wuthering Heights, do Morro dos Ventos, o Ivantes, e conhece a Cassie, Catherine, que é a Cassie, conhece o Heathcliff e toda a história dele do passado. E aí, a Nelly vai contar o que que aconteceu, por que que Heathcliff se tornou esse homem áspero, maldoso, e por que que toda aquela propriedade foi meio que tomada por uma maldição. E vamos nessa jornada de quem é Heathcliff, onde come, de onde vem, onde habita, por que ele é assim. Toda essa meio Globo Repórter de Heathcliff, uma das melhores narrativas que eu já li, vai ficar no meu top melhores narradores, quer dizer, a gente tem meio que dois aí narradores principais. Eu amo o Sr. Lockhart, eu queria até que ele narrasse mais a história, mas a Nelly também vai me conquistando como narradora. E o Morro dos Ventos, ele é uma história sobre loucura, sobre degradação humana, sobre maldade. O Heathcliff, ele é um menino que ele é acolhido, um menino negro, de rua, abandonado, ninguém sabe do passado dele. E o pai da Cassie, que é uma família lá do Woodering Heights, que é quem mora ali naquela propriedade, resolve acolher ele e ele é educado, como se fosse ali da família. O irmão da Cassie não gosta disso. Os empregados também rejeitam ele, porque dizem que ele é selvagem. Primeira temática, anota aí, então, do Morro dos Ventos Vivantes, temática que eu amo, racismo, preconceito. A Cassie é a única fonte de carinho que o Heathcliff vai ter. Mas o melhor disso tudo é aquela menina que eles têm um amor infantil, e por isso que eles são um casal apaixonado e que vai ter alguns traumas aí nos percalços da vida, não. Porque a Cassie, o mais maravilhoso desse livro é que a Cassie, ela não é uma personagem boazinha, não tem personagens bonzinhos nessa história de jeito nenhum. Talvez o que chegue um pouquinho, assim, de bondade, assim, é a Nelly, que é a empregada lá. E mesmo assim, ela não é muito legal com o Heathcliff, ela não maltrata ele, mas ela tem medo dele, porque ela vê que ele é um menino selvagem. O pai da Cassie, que pega o menino, é também uma pessoa até bondosa com o Heathcliff, mas nada assim, ele não demonstra. Aqueles senhores que saem muito pra viajar, não demonstram carinho com o menino. E aí a gente vai ter aqui na história do Heathcliff, que é muito gostoso de ler, um tutorial de como nasce a maldade humana. Todos esses sentimentos lá nesse lugar, que é o Morro dos Ventos do Ivante, acho que por conta que ele fica lá meio isolado, essa família, e ele só tem contato com uma outra família, que é a família dos Linton. Que a gente vai perceber que é uma temática muito tratada aqui também, que é aquela temática do dinheiro, da classe social. Porque a Cassie, enquanto ela é criança, ela tá ali com o Heathcliff, e ela acaba tendo amizade com ele, eles criam um laço interessante de gostarem um do outro. E eles brincam como crianças ali, né, nessa propriedade, brincam de se sujar. Só que a Cassie tem que ser uma dama. E ela vai ter uma situação em que ela vai conhecer também o outro lado de uma família mais rica socialmente, e uma família que tem toda uma polidez, tem mais condições, a casa é super bem arrumada. Eles têm, assim, a família da Cassie tem um nome, de certa forma, mas eles estão, assim, eles são mais rurais, eles estão meio decadentes, mas a família dos Linton é uma família mais bem posicionada socialmente. E a Cassie gosta, gosta da alta sociedade, ela gosta da riqueza. O Morro dos Ventos Vivantes, ele tem um tom, assim, meio novela também. Eu não sei se eu vou afastar, ou se eu vou aproximar leitores com isso. porque muitos leitores, mas vamos botar, assim, com uma... Vou pegar os leitores mais, assim, cultos, assim. É boa qualidade, né? Então, é uma novela porque tem aquela coisa da vingança. Então, acho que daria, assim, uma série de TV, uma novela mesmo, assim, num tom que não vai... Eu tô aqui falando um tom mexicano porque tem essa coisa de você vai me pagar pelo que você fez. E eu gosto disso. Então, temos isso aqui no Heathcliff. Por quê? Porque, num determinado momento, a gente vai ver a tortura que ele vai ter das pessoas em volta, especialmente do irmão da Kathleen. Porque a sociedade dessa época aqui, a gente tá falando do século XIX, é uma sociedade em que o poder vai ser passado sempre pra o filho primogênito, o homem. E o irmão da Kathy, ele vai ser o proprietário, quando o pai morrer, ele vai ser o proprietário da terra. E quando ele faz, quando acontece isso, aí é que ele sai descascando no Heathcliff. E o Heathcliff, toda essa história aqui, que eu não tô contando nem o início dela, as páginas passam e a gente não sente. Eu tô contando, assim, só um texto. Nem chega um texto da história. O Heathcliff, depois, ele vai querer o quê? Vingança. E uma das maiores mágoas do Heathcliff nisso tudo, é quando a Kathy passa a demonstrar que ela tem uma uma afeição pelos Linton também. E a família da Kathy faz muito gosto de que ela, no futuro, se case com o filho da família Linton, que é um menino e que contrapõe aí com o Heathcliff. Enquanto o Heathcliff, ele é muito rancoroso. Ele leva... Aliás, todo mundo... Tanto o Heathcliff quanto a Kathy levam as emoções ao extremo. Então, se eles amam, eles morrem por amor. Se eles odeiam, eles morrem por odiar. Eles odeiam até o fim da vida. E isso faz deles um casal super tóxico, super problemático. E a gente entra nesse sofrimento, nessa angústia junto com eles. O Linton, ele já está representando aí uma razão. E é um rapaz que eles, crianças ali, vão meio que interagir. A gente vai ver duas etapas. A história vai até o tempo atual, que é o tempo do seu Loco, onde o Heathcliff já está com uma certa idade aí, próximo de morrer. E o Heathcliff, ele, o tempo todo, ele está percebendo como é que esse cara, tão assim, é frouxo, porque ele é um menino educado, que é o Linton, né? Ele recebe uma certa atenção da Kathy, da cabeça dele. Isso não faz sentido. E ele tem um background, assim, atrás dele, de que ele é o selvagem. Ele não vale nada. Então, é toda aquela coisa meio novela de vingança, de que ele, só pelo poder, que é quando a gente vai ver também toda essa vingança do Heathcliff, só pelo poder, ele se acha capaz de vingar tudo que aconteceu com ele. Assim, a falta de amor que a Kathy tem com ele. A única pessoa que deu um certo carinho para ele. E a gente vai também acompanhar a coisa da evolução de uma loucura, de um rapaz, de um menino que realmente ele não teve amor, ele teve muitos traumas, mas que ele tem uma personalidade propícia também a ser levado aos extremos. Assim como a gente vai ver também a Kathy que tem uma personalidade que não tem muita diferença do Heathcliff. Mas o Heathcliff é selvagem e a Kathy não é selvagem. então a gente entra, mergulha nesse mundo, na trajetória da família e especialmente nessa vingança do Heathcliff de um jeito sensacional. O que eu mais amei de O Morro dos Ventos do Ivan, além do envolvimento com os personagens, porque personagem e narrativa levam uma história, a gente sabe. Além disso tudo, é o jeito, eu nunca li uma história em que algo tão atormentador, angustiante, aterrorizante um pouquinho, porque é tudo muito intenso e as pessoas estão muito angustiadas ali com o que o Heathcliff e a Kessler movimenta de emoções nas pessoas. Então, doenças, assédio mental, moral, intrigas ali e o poder do dinheiro funcionando ali, mas de forma a desestabilizar todos que estão em volta desses personagens e como isso tudo é contado de um jeito que a gente se sente atormentado pelo que está acontecendo. Eu queria ler mais, mas eu não conseguia às vezes porque eu ficava atormentada com tudo aquilo ali que estava acontecendo na cabeça das pessoas. Então, muitas tragédias, mas ao mesmo tempo contado de uma forma doce porque a Nelly que conta a maior parte da história ela é assim e a como a gente está também na cabeça do Sr. Lockhart tentando entender o que fez Heathcliff e aquelas pessoas que estão ali com Heathcliff chegaram onde estão então em determinado momento a gente vai ver que tem personagens no presente da história que a gente quer saber mas como é que essa pessoa que está aqui hoje lá atrás ela era da casa dos Linton como é que hoje ele está aqui amigo do Heathcliff se ele não era amigo do Heathcliff como é que o Heathcliff tem uma filha assim, assim, assim como é que ele casa com uma então a gente fica tentando montar um pouco um quebra-cabeças e isso tudo contado de uma forma doce e foi quando eu acho que um dos aprendizados literários aqui nesse canal se você é novo seja muito bem-vindo a gente faz todo ano uma análise do que a gente aprendeu e eu convido vocês a fazerem isso e olha que esse ano de 2019 já vai ter um aprendizado pra mim porque eu pude ver o terror contado de uma forma doce o que dá um certo alívio mas a gente se sente angustiado do mesmo jeito é muito difícil explicar então a gente tem que ler isso aqui leiam isso aqui é muito bom se você for ler o Morro 200 Vivantes eu vou dar assim umas dicas de coisas que você pode pra você prestar mais atenção então a questão do tema da loucura e como a gente pode ter personagens que a gente não vai gostar mas a gente vai gostar de estar lendo sobre eles como a gente pode não gostar de um personagem torcer as vezes pra ele não torcer pra ele o que que torna uma pessoa má o que que torna uma pessoa boa mas a maldade ela vem da vida da pessoa ou ela já nasce má e tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o tema da maldade é um tema que eu tenho uma atração assim nas histórias que eu leio e eu acho que esse vai entrar pra minha lista de livros que a gente faz a gente pensar sobre a maldade humana a gente nasce mal ou a sociedade nos corrompe o que que faz um personagem ter uma obsessão por um outro por um outro somente porque aquele outro deu um pouco de gentileza pra ele a carência de um ser humano vamos pensar sobre a carência de um ser humano aqui porque é um pouco do que acontece o ser humano carente faz com que dentro da premissa de que psicologicamente ele já tem uma tendência a ir a uma obsessão a loucura óbvio mas faz com que ele crie essa dependência emocional pra um outro personagem e tem também uma outra coisa que várias vezes a Kathy ela vai falar esse amor tóxico esse amor letal quando ele é percebido o distanciamento faz com que o futuro trágico desse amor seja evitado e por fim pra ler o amor dos entes e vantes outro tema que eu gostei assim de pensar e tá até muito nessa edição da Estorazahá um texto inicial que foi escrito pelo Rodrigo Lacerda e que diz assim como é que se dá a transformação pra pior do caráter humano especialmente quando a gente tem nessa obra o tema do preconceito racial e do preconceito de classes também que traz a pessoas pobres a selvageria a premissa de que são selvagens e aí acaba que elas se tornam selvagens também e ele diz também aqui como que muitas pessoas apreciavam essa obra ou analisavam essa obra como uma história de amor e acho que isso é uma coisa que a gente pode parar pra pensar também com aquela minha frase que eu gosto de pensar eu leio histórias para entender a minha história então quando eu leio isso aqui eu fico até contente de perceber em algumas histórias que não me vem como uma história de amor me vem como uma história de análise do que é o amor porque se por algum tempo talvez esse romantismo aí que a gente tem aí essa origem tem pessoas que percebam essa história como um romance é bom a gente discutir por quê e hoje no século de 21 acho que é bem interessante essa discussão que eu acho que a gente até já avançou um pouco nisso depois que a gente parou pra pensar nas relações por exemplo do Crepúsculo que foi uma história super que quando eu li eu achava realmente até que era amor mas depois eu fui ver um bocado de problema na relação dos dois e enfim então aqui o Morro dos Ventos o Ivan pra gente poder depois discutir se tá com alguém discuta ou deixa um comentário aqui nesse vídeo suas impressões se vocês perceberam isso tudo que eu percebi ou outras coisas que eu não coloquei aqui nesse vídeo deixa aqui nos comentários pra gente conversar com um não não hum aplaudi gente es Obrigado.